Música Não sei o que, cara! É o que, Madubiu? O que você está olhando pra Bill? Cadê o Bill? É o seguinte, eu tô com vontade de ir um banho, mas vai eu e essa mulher, olha ali a minha mulher. Mas só que não dá pra ir na porta e de carro os pneus pocos, aqueles ars abertos. Para motor, né? Eu quero ajeitar só pra ela. Para motor, só pra ela? Não, sabe. É, o motor só pra ela. Será que ela dá pra ir? Dá. O que acha? Dá. E aí, tchau. Tu vai ter vestido, velho? Eu sou de uma banho, mas não é de uma dor, não é de uma dor, não é de uma dor. Oxi, mas porque tá rando do gordo, é porco. Tem mil. Essa rede eu quero que eu passei em mulher. Porque eu tô com medo dela passar nesse buraco. Será que ela passa? Põe medo, põe medo. Ela tá braba, a mulher do Bill, é. Eu digo porquê, eu boto ela que é gorda embaixo e eu dei coxima. Por isso que ela é. Eu tô te fazendo. Eu vou ao lado, o streets é empty. O único que eu posso ver é minha própria silhuette. Eu tô me forte, passo por passo. The clock is ticking, but there's no time for reasons I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Now, yeah Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around...